Fala rapaziada, beleza? André P.J. na área começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Porque são seis anos levando macetes do áudio para que você possa assim produzir um som de qualidade. Então vá lá, dá uma clicada na playlist, que com certeza tem um vídeo para você. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho, divulgue para os seus amigos. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção, tá? Por apenas R$ 40,00 você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato pelo e-mail circuitativobrasil.com circuitativobrasil.com O e-mail está aí na descrição do vídeo. E para você que quer melhorar sua técnica no violão, quer melhorar sua técnica na guitarra, quer aprender a tocar violão, aprender a tocar guitarra, eu deixei um link aí do professor Daniel Gomes, tá? Um dos melhores professores de cordas do país. Então, se você estiver interessado, é só você clicar no link que lá você vai ter todas as informações, tá? São mais de 200 aulas e detalhe, a assinatura vitalícia, tá? Você só paga uma vez e pronto. Você tem direito a todo o conteúdo. Então vá lá no site, se informa que o link está aí na descrição do vídeo. Beleza? Vamos lá então. Vídeo aula de hoje. Vídeo aula de hoje eu vou ensinar a vocês uma técnica de crescimento vocal. Como assim, André, essa técnica de crescimento vocal? Algumas bandas que a gente acompanha, algumas bandas que às vezes você escuta, você já percebeu que o vocal, ele às vezes é muito grande dentro da música. Eu não estou falando de altura, galera. Eu estou falando de um vocal cheio e grande. Aí você pergunta, cara, como é que os caras conseguem gravar tão bem assim? Será que é um microfone bom? Será que é uma captação boa? Ou existe alguma técnica que possa fazer o vocal crescer? E hoje eu vou ensinar para vocês uma das técnicas que você pode estar utilizando. Eu fiz uma simulação aqui com o VST do Reaper, tá bom? Para facilitar. E você vai criar essa sala gigante, né? Então você vai perceber que é bem simples. Depois que você aprende, tudo é simples, tá? Que você pode estar misturando efeitos para conseguir criar essa atmosfera. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Beleza? Vamos lá? Então eu vou ensinar bem rápido, não vou enrolar muito. Você só vai prestando atenção aí. Vou ensinar com o VST do Reaper para ficar mais fácil, para não dificultar. Para quem trabalha com o Reaper, vai ser um presentão, né? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu faço aqui, eu tenho um vocal. Where you're going, he is not about to say. Beleza, eu tenho um vocal aqui e eu quero fazer esse vocal ficar grande, né? Ficar gigante dentro da música, tá? Então vamos lá, deixa eu diminuir um pouco aqui a tela que eu vou abrir aqui. O que eu vou fazer? A técnica que eu uso, uma das técnicas que eu uso é essa aqui. Eu faço o quê? Eu vou quadriplicar esse vocal. Eu vou dar um CTRL C aqui. CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Certo? E CTRL V. Você vê que eu fiz aqui quatro dobras, né? E mais o vocal principal. Então é exatamente isso que a gente vai trabalhar. Não mexer em configuração, tá? Do que eu vou fazer aqui. Eu só joguei lá, só pra videoaula, pra facilitar, pra você aprender. Então se você quiser mexer em configuração, seja de reverb, o que eu for usar aqui. Você pode mexer a seu gosto. Mas eu não fiz nenhuma alteração. Eu só joguei o reverb lá pra mostrar pra vocês como funciona. Beleza? Deu pra entender aí, né? Então vamos lá. Então eu fiz mais quatro cópias do meu vocal principal. Então eu tenho cinco linhas de vocal, né? Então se eu soltar isso aqui, isso aqui vai dobrar tudo. Ou seja, o vocal vai ir dobrando, 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 dobrando e vai ficar mais alto, né? Mas aqui a ideia não é essa. A ideia é você criar uma ambiência misturada aqui pra essas quatro linhas que eu criei. Pra você somar com o vocal principal e criar aquela atmosfera de voz grande, né? Dentro da música, aquela voz encorpada. Parece que você gravou com um puta do microfone caríssimo, né? Então você vai ter aquela voz gigante. Então em hip hop você vê muito isso. Em algumas bandas você vê muito isso. Se você pegar um trabalho do Ozzy Osbourne, você vê que aquela música Perry Mason, você vê que o vocal é gigante. Por quê? Então ali é uma junção de vários efeitos. E até o chorus, né? Que o pessoal fala, é o efeito que sobressai ali. Isso também eu vou ensinar aqui, tá bom? Vamos lá então. Então primeiro vamos começar aqui. Deixa eu botar no campo da mix, porque fica mais fácil aqui de trabalhar, entendeu? Vamos lá. Primeiro vocal, vamos supor, tem aqui a primeira voz, a primeira cópia, né? Então aqui eu vou botar um reverb. Vou pegar um reverbzinho do Reaper. Vamos lá. Vou botar um reverb aqui. Você pode perceber que eu não vou mexer em configuração nenhuma, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Não é esse. Vou pegar esse vocal aqui. Pronto. Ó, joguei o reverb aqui, pronto. Não vou fazer mais nada. No outro aqui, reverb, doble. Aí tu bota o quê no próximo, André? No próximo eu vou botar um chorus, tá? Eu vou escolher um chorus aqui da... Do próprio Reaper, a JS, você pode escolher. Tem esse os e chorus aqui, ó. Quem quiser usar, você escolhe da sua preferência, tá bom? Eu vou escolher qualquer um aqui. Eu vou escolher esse chorus aqui, estéreo. Pronto. E o próximo eu vou escolher um delay, 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 delay. Vou escolher aqui da JS mesmo, tá? Delay. Vamos ver aqui qual que eu vou escolher. Eu vou escolher esse delay aqui normal mesmo, esse primeiro, tá bom? Você pode ver que eu não mexi em nenhuma configuração, tá? Então eu vou soltar o som pra ouvir como é que tá. Eu vou fechar a voz principal. Ó, André, eu posso fazer isso com auxiliar? Você pode fazer com auxiliar também. Mas por que você dobrou então? Porque na parte de textura, eu consigo ter cada voz numa característica. Você pode fazer dessa forma ou você pode fazer como auxiliar. Eu gosto de fazer assim, por isso eu tô ensinando dessa forma. Ah, você faz reverb, efeito com auxiliar? Também fácil. Só que nesse estilo aqui, de fazer essa voz grande, eu gosto de visualizar o vocal. E porque se eu tiver que fazer alguma alteração em algum ponto, certo? Da trilha, eu faço. Isso me dá a possibilidade de fazer, é criar ideias, entendeu? Já se eu mandar como auxiliar, eu vou ter o auxiliar da primeira voz. Então eu vou ter que trabalhar tudo pelo auxiliar. E aqui eu posso configurar e editar, se precisar. Deu pra entender, né? Vamos lá então. Vamos lá. Então a gente tá aqui no campo e vamos ouvir a primeira. Na terceira pista, a gente tem o doble. Na quarta pista, a gente tem o chorus. Na quinta pista, a gente tem o delay. Beleza pura. Não fiz nenhuma configuração. Você pode fazer só configuração aqui, se você quiser, tá? Da sua forma. Eu só joguei pra gente poder criar um local gigante pra que essa voz some e ela fique grande. E eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é solar todos os efeitos e vou coordenar o que eu quero mais, o que eu quero menos. Se eu quero mais coro, se eu quero mais doble, se eu quero mais reverb, se eu quero mais delay. Então eu vou ajeitar conforme... Você vai ver que os efeitos vão se misturar e eu vou ajeitando e depois eu vou soltar com o vocal principal, né? Que é o vocal seco. pra gente poder sentir o que aconteceu. Vamos lá, então. Where you're going He is not about to say But there's a knowing look upon his weathered face From the north A cold wind howls down the track But all it says to you is Don't turn back With whose eyes do we see With what heart can we find peace With whose smile do we shine Você pode perceber que foi criado ali tipo uma ambiência, né? Uma sala grande, diferenciada. E agora eu vou botar o vocal seco junto com essas quatro dobras que cada uma tem a sua textura. Uma é o chorus, uma é delay, uma é doble e a outra é reverb que são os efeitos que eu uso pra criar essa sala. Eu vou dar um bônus já já pra vocês, tá? Que gostam de um rock and roll, de um metal. O que vocês podem fazer pra incrementar. Vamos lá, então. Vamos soltar a voz principal agora, tá? Junto com o... Toda a reverberação pra gente ver o que que acontece. Vamos lá. Where you're going He is not about to say But there's a knowing look upon his weathered face From the north A cold wind howls down the track But all it says to you is Don't turn back With whose eyes Do we see Você percebe que a voz, ela cresceu, né? Ela ficou grande. Vamos soltá-la só com o reverb? Vamos soltá-la só com o reverb? Só com a dobrada do reverb pra gente ver? Vamos lá. Eu vou tirar as outras aqui E vou deixar só com o reverb. Vamos lá. A gente consegue uma coisa maior. Preste atenção. Eu vou soltar ela só com o reverb Pra você perceber Depois eu vou abrir os três. Where you're going He is not about to say Where you're going He is not about to say But there's a knowing look upon his weathered face Ou seja, você cria Ou seja, você cria uma atmosfera gigantesca, né? Vou tirar os quatro, tá bom? Deixa eu soltar eles aqui Deixa eu pegar eles aqui Eu vou tirar os quatro E vou soltar cem e com Pra você ver a diferença que fica Vamos colocar aqui agora Um violão e um baixo Pra gente poder Só de onda aqui Eu vou botar aqui um baixo também Então eu já tenho um violão e um baixo aqui Vamos lá então Vou soltar daqui Vamos lá Where you're going He is not about to say But there's a knowing look upon his weathered face From the north a cold wind howls down the track But all it says to you is Don't turn back With whose eyes do we see Galera, então é isso Você tem como criar um vocal gigante, tá? Como eu ensinei aqui Com essa dobra, entendeu? Reverb, doble, chorus e delay São os efeitos que eu uso Pra criar essa atmosfera gigante no vocal Ah, você vai gravar um metal Aí eu incluo um drive, tá? Porque o drive Ele incorpora mais Aquela cara do rock and roll Do metal Geralmente eu boto um drivezinho de leve também Ou um saturador Você pode escolher Entendeu? Numa outra pista Então eu faço Essa linha de vocal Triplicada Quadriplicada Entendeu? Pra criar em cada textura De pista A sua característica Dá pra se fazer conciliar Como eu já expliquei Sim Só que eu faço dessa forma Porque se eu quiser editar Um determinado ponto Vamos supor que eu só queira O reverb Num ponto da música Ou seja Eu edito Da forma que eu quero Isso é uma forma Minha de fazer E eu consigo modelar E controlar Do jeito que eu quero Entendeu? Você pode fazer dessa forma Como auxiliar E fica a seu gosto Você pode também alterar Os efeitos Ah, eu quero usar mais coros Do que reverb Eu quero usar mais delay Do que coros E você vai modelando Da forma que A sua música pede É bem simples Ah, rock and roll Bota um drivezinho Saturador Mais uma de drive Saturador Estica ali E vai misturando Você vai ver Que você vai ter Uma voz grande Dentro do áudio E uma voz cheia E automaticamente Essa voz vai ter Um destaque maior No front E você vai estar Colando bem Essa voz Também Com a Com a sua produção Fica até mais fácil De colar Beleza? Claro que Essa voz Eu joguei aqui Não teve nenhum tratamento Ainda tem O tratamento de compressão Limita Se você quiser Que já é uma outra história Equalização Mas isso aqui Eu só falei Do efeito Que você pode criar Dentro da música Atmosfera Na verdade Então divulgue um canal Para o seu amigo Eu sou André PJ Produtor musical Fiquei um tempinho Sem gravar vídeo Porque eu estava fazendo Uns trabalhos externos Mas já estou voltando Um abraço Fui Fiquei um abraço Obrigado.